Salve rapaziada, começando mais um vídeo do Hub Sports, e hoje com uma presença ilustre, Pastor Fernando, famoso Pastor do Sprite, pra quem não conhece, pega só os videozinhos dele aí que ele posta na internet. Bom, vocês viram aí que hoje o pai tá, ó, você tá maluco, trajado aqui, ó, Kipsta Decathlon, nossa parceira aí, nossa parceira de apoio, materiais aqui todos, da Kipsta Decathlon, patrocinado também, Sérgio, dá, tá aqui antes e estamos na benção, cara, queria agradecer, material top, a gente tem gostado bastante, né, é isso aí, tamo junto. Mas Pastor, me conta um pouquinho da sua história, como começou essa pegada aí do Sprite? Andrézão, na verdade assim, eu sempre gostei de jogar futsal, futsal foi a minha área assim, de atuação maior, né, e eu sempre tinha na cabeça, eu vou fazer uns dribles diferentes que ninguém fazia, olhava alguns jogadores, né, um das antigas que é o Choco, o Falcão, o Manuel Tobias, Fininho, eu via esses caras jogando e desde pequeno eu gostava demais, cara. E aí vendo, eu falei, meu, o que que eu posso fazer diferente, né, então, admirava muito eles, aplicava muitas das jogadas deles, mas tava pensando, né, o que que eu posso fazer pra aprimorar e criar meu estilo? Certo. Então, aí eu comecei a criar uns dribles e tal, e nisso, lá no exterior, na Europa, o pessoal já estava lançando o Strip Soccer. Uau. Então, nas lan houses da vida, eu assisti alguns vídeos, então, eu não só tinha a ideia de copiar, mas fazer algo diferente, né, e aí nessa pegada, criei muitas jogadas também, e aí veio o Strip junto, né, então, aliando o Strip com o futsal e criando um drible, um jogo com uma pegada diferente, né. E antes de ser Strip, é pastor, rapaziada. Cara, pela graça de Deus. Quanto tempo aí já? Eu tô atuando como pastor há 13 pra 14 anos. Caramba. Então, eu me formei pela igreja presteriana, né, então, junto com o Strip aí, eu jogava, né, mas veio o Ministério. Então, eu achava que a minha vocação tava jogando, sendo jogador de futebol, né, mas na verdade Deus me chamou pro Ministério, aí abri mão, fiz a faculdade de Teologia pela igreja presteriana, e aí, desde 2010, estamos aí já, na pegada até hoje, pela graça de Deus. E aí, e hoje você meio que conciliou isso, pastor, Strip, eu vejo até nos vídeos seus lá, um discipulado lá com a molecadinha, dando solinho no molequinho e falando da palavra. Pois é, né, resenha, aí a gente já brinca com eles, né, e faz uma parte espiritual. E é uma bênção, Andrezão. A gente tá aí, Andrezão, nessa pegada, pra quem sabe numa área diferente aí, alcançar a juventude, né, mostrar que com futebol, bola no pé, a gente pode levar Jesus. É isso aí, mas vamos pro que interessa, que eu vim aqui pra mostrar que o verdadeiro street sou eu, só que não, vou fazer um desafio aqui com o pastorzão, mano, aqui ó, uma arinha aqui, a gente fechou a arinha porque eu não posso correr muito, né, o cara é profissional, se eu ficar correndo atrás dele o tempo todo, é o mais velho sou eu aqui, mas tá bom, vamos lá. Mas a gente vai fazer uma brincadeirinha aqui, vamos ver uns gibirinhos que ele faz aí, vamos tentar não tomar rolinho, não é nem dar, é não tomar, só eu... Não tomar rolinho, eu já vou sair feliz aqui. Não sei disso não. Então, vambora. Como que vai ser aí? Dez minutinhos? Dez minutinhos direto. Demorou. Rolinho vale dois, sabe, meu diretor? Rolinho vale dois, gol vale um, rolinho com gol três. É isso? Vambora. E aí, começa com o Tico. Rola começa comigo já? É. Valeu. Eu vou tomar o pau, eu vou tomar o pau, meu Deus do céu, vai começar. Empada o bote. Vamos cuidar. Olha aí de novo. Ai, papai. Ai, papai. Ai. Já foi? Dois, hein? Dois? Ali dois, já. Baixa. Olha lá. Três. Olha. Entrou, hein? Olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez. Não sei se eu vou ficar assim ou assim. Esse bote aqui vai ser, olha. Aqui é a sua. Sua, sua. Vem embora, vem embora. Só de completei. Completar, né? Passar, qual que é o esquema de marcação? Tipo assim, como que eu tenho que te marcar? Aí eu faço a demonstração depois. Ele é esperto, ele é esperto. Tô ali, bota-se aí, hein? Tá te baixo ali, ó. Aí, ó. Ah! Tentei o rolinho, mas não deu certo. Tentei o rolinho. Tentei o rolinho. Tentei o rolinho e bota-a-tente. Tentei o rolinho e bota-a-tentei. Eso aqui é o... Tentei tomando a bagagem. Tentei o rolinho e bota-a-tentei. olha até dança com a bola 5 5 com 1 vou ensinar o macete o negócio é não escolar não foi isso não tomara que não o 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